Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer o vídeo que a tag mostra o seu iPhone E umas meninas já pediram pra mim fazer esse vídeo, então eu resolvi fazer E então é isso, vou mostrar meus app, essas coisas Então vamos começar Bom gente, o meu iPhone é o iPhone 5, acho que vocês já sabem disso Mas esse foi de Londres e pelo que eu falei aqui embaixo é da iStick E achei ela muito linda, ela é preta Bom, o papel de parede aqui da tela de bloqueio Essas flores aqui que eu tirei, não vai dar pra ver muito bem Mas acho que dá pra ter uma noção Ficou bem melhor do que tá no vídeo, a foto Se vocês quiserem, vejam no meu Instagram E aqui é a primeira página E bom, aqui tem alguns aplicativos normais que já vem no iPhone E alguns que eu coloquei Tipo, aqui tem mensagens, fotos, câmera, vídeos, mapas E aqui tem YouTube que eu coloquei Que tipo, entra praticamente todos os dias Então, praticamente não, todos os dias Aí, aqui tem tempo, outras coisinhas que já vem no iPhone E aqui embaixo tem o WhatsApp Que eu também uso todos os dias, então é mais fácil Eu já acostumei com esses dois aqui E aqui embaixo tem meu Instagram Que eu também entro Acho que eu entro todos os dias Então me sigam aqui no Instagram, gente E meu UFC da Tassi e da Nina vai estar aqui no box de informações Aí, aqui tem o iTunes Que eu sempre uso também Uso mais que as músicas Por isso que eu tirei as músicas aqui E meu iTunes, eu não sei o que aconteceu Ele não atualizou E eu já vi pra atualizar Ele não atualizou Ele tá na versão antiga Não sei porquê Tá muito estranho Então eu não sei o que aconteceu Aí, aqui tem Safari e Telefone Já tava aqui Aí, aqui eu tenho Foto O que eu uso bastante O aplicativo de foto Bom, aqui tem Retrica Que acho que todo mundo conhece Mas Ó É Vamos supor Vou tirar um Fatumin, ó Ele vai sair Eu vou colocar uma Com efeito Aí você, tipo, escolhe o efeito Gosto bastante Já que eu tô de batom vermelho Eu gosto desse aqui, ó Que deixa o batom Que deixa Olha isso, minha boca, gente Tá muito vermelho Gente, amei Olha minha boca Como vocês podem ver Minha boca tá muito, muito preta Por causa do efeito Então parece que eu passei batom preto Mas eu acho que é muito legal Dá pra você colocar timer, tal E aqui fica as fotos aqui E dá pra você mudar vários efeitos Tem muitos efeitos legais E eu amo Retrica, gente Aí dá pra você colocar foto de quatro Tantas fotos que você quiser tirar Aí tem o PW Light Acho que é assim que fala Que é a borboletinha Que na verdade é a Photo Wizard Faz muito tempo que eu não uso ele Mas é quando eu quero fazer, tipo Vamos supor Que é o vinho que eu peguei do vídeo da Tassi Que depois na estada eu vou passar na NFC Aí eu vou vir aqui No Filters I'm Westroom Blur Aí eu posso borrar a foto assim E eu faço isso Então Tá usando Tem Afterlight que eu amo pra editar fotos Afterlight é super bom, gente E eu amo ele Ó, vou colocar uma foto que tá sem efeito E aí eu vou Aí você pode, tipo, arrumar Aqui o O brilho Ó, tipo, o brilho Você pode aumentar Eu gosto de deixar bem forte o brilho Mentira Vou deixar médio Aí depois você pode arrumar Clarify Não sei o que é isso Mas eu gostei Vou deixar aqui Aí você pode arrumar as coisas aqui Aqueles configurações chatinhas Que eu falo que é bem chatinho Aí aqui tem os efeitos Tem o original Que tem os Aí tem também aqui o guest Tem um monte de efeitos É tudo grátis aqui, gente, tá? Mas eu acho que eu comprei ele grátis Porque sabe aqueles negócios Quando a app do dia fica grátis e tal, né? Tipo, tive muita sorte de pegar ele grátis Aí você pode colocar esses texturas aqui Tipo, não vai aparecer muito Mas esses bagulhos aqui Eu acho muito legal Mas essa foto não fica muito boa Aí você pode colocar essas coisas aqui Que eu acho que fica muito bonito também E tal Então tem o Pix Shape Que faz muito tempo que eu não uso Mas eu adoro Que é assim Você pega uma foto Pode colocar coração Você pode colocar várias coisas também E eu acho que isso aqui é grátis Eu acho Eu paguei ele grátis também Aí tem várias coisinhas aqui Aí você pode coisar Tem vários Aí tem um fundo Bom, aí aqui você pode É o fundo Você pode colocar texto nas fotos Vamos supor Um pedaço Negócio aqui Aí aconteceu no texto Acabar Aí você Pode pôr aqui o texto Eu adoro essa fonte Você pode mudar a cor Pode deixar meio transparentinho E tal Isso é muito legal Eu sempre uso o fundo Tem o Insta Size aqui Eu sempre uso Para as fotos Às vezes Ó, eu vou mostrar para vocês Como que é Vou pegar essa foto aqui Aí você pode arrumar O tamanho que você quiser Você pode deixar pequenininho Ó, você pode deixar até assim Ó, tá vendo? Aí você pode pôr perto Pode aproximar Eu gosto de deixar assim Você pode mudar a cor do fundo também Você pode colocar azul Rosa E tal E eu amo esse aplicativo também E você pode colocar efeitos aqui No aplicativo mesmo E tem até colagens aqui Aí você pode colocar Outra foto e tal Mas eu uso só para arrumar o tamanho Aí tem foto russ Que eu sempre uso também Você pode fazer Esses negocinhos aqui Que eu não faço Que é de Aqueles Pips, né? Que fala Aí você pode editar Normal, né? A foto Você pode fazer colagens Que é o que eu mais uso Ó, pelo que é ouvir Essas fotos aqui Do último vídeo da Tássia E aí você pode fazer colagens Aí você arruma o tamanho Que você quiser Aí você pode diminuir Diminuir não Deixar a bolinha e tal Você posta assim E aí você pode colocar Outros estilos Eu gosto desse aqui também Preto Colorido Seja o que você quer Eu tenho Poster Poster Não sei como fala isso Poster Aí você Ó Daí vou já mostrar Alguns que eu fiz Game, qual é o filme Lê a legenda E esse aqui Tássia, o coléia Aí você pode colocar Só o sobrenome Esse aqui Colocar Tássia, o coléia Mas vocês querem My Barbie e tal E o ano que ela nasceu E Ó Eu vou criar um Tem vários tipos Só você criar E eu não sei se tá pago Agora esse aplicativo Mas eu também peguei Na época que tava grátis Tipo, eu coloco Nos aplicativos Grátis do dia Tals, né Ó, vou colocar esse aqui Que eu achei muito legal Eu não fiz nenhum ainda Mas Eu vou colocar Não, não, não Deixa eu ver Vou colocar Essas bolinhas aqui E tipo, você pode Colocar aí na viewer Que aí você pode Escrever outra coisa I love Vamos supor I love Meu tamanho Nina I love Nina Ó Aí sei lá Você pode fazer várias coisas É muito legal esse aplicativo Tem um foto editor Mais, né É foto editor Daí você acha já Aí é pra você editar fotos também Essa aqui Não é a foto Do vídeo da Tássia Eu achei bonito E eu Queria Aí você pode editar Olha que lindo fica, gente Com esse efeito Aí você pode editar Com várias coisas E ele é muito legal Esse aplicativo também Ó, esse aqui Fica mais por do sol Assim, tá E é muito legal Esse aplicativo E tem o Camera Mais Também Que eu uso mais No meu feed Que é Arroba Cute Com E Com 3 No final Ao invés do E É Underline Cool É meu feed Eu não posto muito nele Mas até que eu posto Não tô conseguindo virar a foto, gente Então vai ficar assim mesmo Mas tipo, fica muito legal Você pode colocar claridade Ó Quer dizer, alto Agora do automático E tem esse efeito aqui Que eu acho muito lindo Que é no especial aqui Só que tipo, não é nada especial Que é o HDR Que fica muito lindo Olha, gente Então Tals, né Tem o PixArt Que é tipo um Photoshop E eu sempre uso ele Eu vou mostrar esse aqui Esse e-print Do negócio aqui do celular Aí você pode Você coloca aqui Adicionar uma foto Esse é o Photoshop Bem simples E muita gente pergunta Como fazer Mas acho que sabe Aí você coloca o tamanho Que você quiser Aí você tira um pouco A capacidade Aí fica assim Tipo, sei lá É muito simples Esse Photoshop Que na verdade Não é tipo um Photoshop É só um medito Super simples Aí você aumenta O tamanho que você quer E pronto Aí tipo, tá pronto Já o Photoshop Viu? Que simples Aí fica o negócio Da taça, entendeu? Então É super simples Tem foto colagem Que Pra fazer colagens Normal, gente E tem vários negócios legais E tem tipo bilhões E não é pago Tem o Superimpose É pra você fazer É igual tipo O PixArt Só que o PixArt É um pouco melhor Eu acho pelo menos Mas o Superimpose Também é ótimo Agora vamos aqui Social Social Eu tenho Messenger Normal Twitter Que eu entro Eu não entro muito No Twitter, gente Mas É isso aí E olha só Quem retweetou Meu tweet Eu coloquei assim, ó Eu coloquei assim Ó Arroba Bom dia Leo É vida Quem ainda Não viu no YouTube Veja agora Ele marcou como favorito Meu tweet Olha isso Que demais Arroba Bom dia Leo Leo Poeta E eu fiquei tipo Meu Deus E tipo O Leo é super legal Ele é muito engraçado E esse é meu Twitter Arroba Isa Camargo Vai estar aqui embaixo Aí tem Facebook O Kiki Aí aqui tem Snapchat Tem esse mini in the box Que é super legal Que é um site da China Que é pra comprar Tipo Coisas super baratas São muito baratas mesmo As coisas E a minha tia Que me indicou Isso aqui E a oferta Você pode Eu não criei conta ainda Mas você cria conta Aí você pode ver O que tem pra comprar Ah aqui tem o Skype Que eu nunca uso Mas ok Tem páginas Que é pra coisar Página do Facebook Eu tenho uma página Que é Que é Vines for fun Tem o Big Day Que tipo Você marca uma data Ele vai contando Quantos dias faltam Tipo O show da One Day Falta quatro dias Mas eu não vou É que eu tinha marcado Que eu achei que eu ia Mas eu não vou Aí você pode adicionar Isso aqui pra volta Do meu irmão Pro Brasil E tal Você marca Aí ele vai contando Quantos dias faltam Aqui tem Vine Eu tenho Vine Porque eu amo Vine Só que eu entro as vezes Porque eu sempre esqueço de entrar Aqui tem Vine Drive Salvar Vines E eu salvei vários Vines Dá pra você postar No Face E tal Dá pra você salvar No seu celular mesmo E no social é isso Agora Music Eu não tenho tanta coisa Tem duas coisas Só Eu tenho Shazam Que eu sempre uso Tipo em Vídeos Pra descobrir Nome de música Você pode Clica aqui Pra você escutar A música Pra você descobrir Só se fizer assim Ele vai escutar a música E vai descobrir Quando eu descobrir Que tinha esse aplicativo Bom, assim Aí você pode ver O que as pessoas Dos outros países Fazem E tal E tal Aí tem Music Aqui Tá em inglês No celular Tá gente E É que eu ouço Mais agora No iTunes Que cool É coisas pra escola Que é Como chama isso Gente Que é Tradutor Calculador Esse aqui é um Tradutor de voz Tipo você fala assim Ó Ó Água Água Aqui ó Água Daí ele fala Água Esse aqui também É a mesma coisa Só que esse aqui Eu achei mais legal Porque tem Sotaque mais britânico Quer ver Puta Esse aqui tem Eu gosto de sotaque britânico Então aqui em games Tem o Vector Acho que eu sempre falo Que ele é assim Você pula Sem que ir fugindo do caliente Acho que é um ninho E tal Tem aqui o 2048 Que Que é tipo Muito viciante Você tem que juntar Os números iguais Tipo Assim É tipo Muito viciante Quando você não tem Não dá pra fazer E tal Meu recorde É 3.772 Na verdade Você não tem Tem que fazer 2048 Você tem que fazer O máximo que você pode Frozen Free Fall Que Aí tipo Agora Mas agora São tipo Pedras mesmo De Aí tipo É a mesma coisa De Candy Crush Só que você tem que São pedrinhas E sai do Frozen E tal Super legalzinho Aí tem o Perguntados Que eu jogo Com meus amigos Do Facebook Que é muito legal Agora Não vou mostrar O nome dela Aí tipo Você Aí tem várias Categorias O meu caiu Ciência Aí tem que responder Pergunta Ó Qualquer um Tipo Errei já Mas ok Ó Aí você gira Meu Deus Geografia Aí ó Qual religião Predominante Na Rússia Gente Não faço a mínima ideia Porque eu tô Sinistro Não Nossa Ortodô São coisas Tipo Mais entretenimento Meu Deus Esportes Que legal Que esporte é esse Rino Surtei Coisa mais Essa aqui é o Lego Harry Potter Years 5 To 7 E ele é super legal Ele é de Lego Calma de calma O Harry Potter Aí no começo Tem ele Gente Essa música é muito Típico Aí ó Aí você pode mudar De personagem Dependendo qual Você vai poder mudar Fred e George Wesley E aí então Assim que Você vai andando Aí aqui em vídeo Tem vídeo star Que é aqueles Que você faz vídeo Com música E aí aqui tem Ai meu Deus Vídeo que eu faço Alguns vídeos No vídeo dele Assim porque assim O meu free vídeo Ele travou E tipo Ele apagou sozinho E aí eu tive que baixar Essa aqui E não consegui mais Baixar ela de novo Aí eu baixei algumas músicas Foi pro game Lá Aí aqui tem Um insta size vídeo Que Tipo Você escolhe um vídeo Vou escolher esse aqui Da Da Vima Tereza Que é a caixinha da Kéfera Não vai adiantar Ai que fofa Gente Tadinha Vai Aí você pode colocar Efeito Por exemplo Vou colocar esse aqui Aí vai ficar Aí tem o Flipagirl Que Que Você sabe Fazer slides de fotos Aí tem o vídeo FX Não sei falar Que tem Que às vezes Eu vou fazer vlogs com eles Esse aqui não Vou Aqui em Utilities Que é utilitário Tem bússolas As coisas que vem no iPhone Eu não sei se eles tem segundos Deixa eu ver Não Não tem É a mesma coisa do iPhone Mas sei lá Por que eu baixei isso Gente Porque eu sou louca Tem o Retouch Free Que ele pode Tirar escrito das fotos Vamos supor Olha Vou pegar essa foto aqui Que é de um game Que eu fiz lá no Tô fazendo lá no Você contorna Que você quer tirar Do escrito Aí você coloca aqui E o escrito sai Muito legal né gente Muito legal né gente Aqui na imagem de fundo Tem essa borboleta Que eu tirei foto Sim fui eu gente Com o celular E tal Eu achei muito linda Essa foto Eu coloquei aqui E também tá no meu Instagram Então meninas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do que tem no meu iPhone Espero que vocês Curiosos Tenham matado a curiosidade Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Clique em gostei Se você gostou do vídeo Então Um beijo Até todos os seus vídeos Tchau Tchau